E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos de volta ao nosso Project Hi-Rise, galera. Continuando aqui nossas torres gêmeas, né? Não é bem torre gêmea, mas ok. Vamos dar uma aceleradinha no tempo aqui pra gente ver. Bom, tem gente meio infeliz, por quê? Worn down, ok. Vamos mandar consertar. Você... seus funcionários estão meio infelizes aqui. O lugar tá muito sujo, mentira. Mentira que não tá sujo, não. Agora você, tudo bem. É. Eita, eu não posso. Ah, já mandei alguém renovar lá. Beleza. Então, bora acelerar aqui o tempo, né? Vai renovar aquilo ali. E isso aqui, eu tô achando que vai renovar todos esses prédios aqui, ó. Eu devo ter mandado um comando pra renovar todos os prédios. Será que não vale a pena eu colocar outro desse aqui, não? Building Staff. Ah, renovação automatizada. Não é interessante. Cabe aqui? Cabe. Que delícia. Ok. Então, bora. Quando eu construir isso aqui, eu apago esse aqui. Como é que fica automatizar a renovação? Beleza, vamos automatizar porque é caro, sim. Mas, pelo menos, a gente vai estar automatizando constantemente. Agora, por enquanto... Eu vou demolir isso aqui. Acho que não tem necessidade. Certo? Bom, o nosso próximo objetivo é... Pessoas morando em apartamentos. É 9 de 50. Aqui tá precisando alguém... Se mover, certo? Pra cá. E a gente vai precisar de lata de lixo. Então, já vamos colocar isso aqui agora. Vamos demolir esses negócios aqui. Tá bonitinho, mas... Enfim. Ó, foi embora alguém aqui. Sacanagem. Ok. Lata de lixo. A gente vai precisar de todas. E... De reciclagem também. E eu acho que eu já tenho os negócios de reciclagem de lata de lixo aqui. Tem. Isso aqui serve... Ok. 48%. Ou seja, daqui a um pouquinho a gente vai precisar de mais desse negócio aí também. Eu acho que eu já vou mandar construírem esse andar de baixo. Podia ter mandado construir isso aqui naquela época. Eu tava com aquele bônus, né? Mas... Tanto faz. Fica um pouquinho mais caro. Mas já vamos colocar aqui também. E, obviamente, eu preciso de escada. 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 Ok. Bom, influência. Como isso aqui é grátis, eu acho que vale a pena a gente simplesmente pegar. E isso aqui a gente precisa de 75% de influência. Ok. Beleza. Tirando aquilo ali... Eita. Ok. O aluguel a gente vai ter que voltar pro... Pro padrão. 110%. Ou 100%, quer dizer. Porque a economia da cidade já tá... Já tá voltando ao normal. Vamos pegar um apartamento ali também. Apartamento do... Não, calma. Esse... Estúdio. Relax. Tem telefone. Tem TV a cabo? Não. Vamos colocar. Só pra... Vai que precisa depois, né? Melhor ter agora do que... Telefone. Não precisa. E gás. Que é outra coisa que a gente vai precisar também. Ah. Eu acho que alguns de vocês vão precisar de gás, né? Vamos colocar de cá também, porque... Ahn... É, tá vindo... Tá adjacente ao restaurante. E aí, esse pessoal não vai ficar gostando de morar aqui mesmo. Ah, você é... Você é chatinha. Você é do apartamento melhor. Devia ter colocado apartamento comum ali. Mano, até agora... Tá, tô precisando de Handman e Plumbing Services. Vamos colocar esses dois. Handman. Sério? Por causa de uma lanterna. Ai, ai, ai. Handman e Plumbing. Beleza. Também vou deletar essa coisa ali, porque fala sério, né? Por causa de uma lampadazinha, a gente não poder colocar o Handman ali. Ah, vai precisar de energia. Normal. Normal. Mais alguma coisa. Imagino que precisaria de telefone, né? Pra, tipo, o carinha lá de cima ligar e falar... Ei! Aí, renovação automática. Menos 3.360. 18 unidades. Legal. É... Portanto, eu acho que dá pra gente... Vou demolir isso aqui pra economizar espaço e dinheiro. Nossa renda foi bem alta. É... E eu também vou decorar aqui embaixo. Com umas muralhas básicas aqui. Muralhas não, né? Muros básicos. Ah... Só pra dar um... Não ficar muito feio, assim, esse ambiente. Ok? E aqui em cima também, por que não, né? Tudo que não for... Acho que, na verdade... Posso colocar um pouquinho diferente. Beleza. Bom... É... Aqui eu ia colocar shopping, né? Tô pensando em colocar... Descer o... A comida pra cá. E vamos ver aqui o que eu posso pegar de contrato novo. Talvez tenha algum contrato que a gente já possa fazer. 250 pessoas. Falta um pouquinho de tempo. 5 mil de rent revenue por dia. Por dia tá bom. Ok? A gente já, inclusive, já terminou. 10 mil de rent revenue por dia. É... Eu acho que a gente consegue... Que a gente já tem. Eu acho. É... Com certeza. Beleza. E agora... 12 escritórios médios. Eu tenho alguns. Eu não tenho 12. More commuters. Vamos pegar desses 12 escritórios médicos. Que é algo que realmente a gente tem que fazer. Eu preciso de 3 de cada, né? Eu preciso de mais 3 médicos. Eu preciso de mais... É... Um... Não. Eu preciso de mais 2 médicos e um profissional. Profissional criativo. Vou fazer o seguinte. Vou demolir isso aqui. E esse aqui. Vou fazer 2 médicos aqui. Porque os médicos gostam de andares mais baixos. E aí o profissional criativo eu posso... Vamos aumentar um andar ali. E de cá eu vou aumentar também. Porque eu não quero que essa torre aqui... Eu quero que ela sempre esteja maior que essa. Isso aí é besteira, né? Obviamente que eu não vou poder manter isso sempre, mas... Beleza. Tá, vamos deixar eles passarem ali a mão. E... História média. Ah, fala sério. Paguei sem... Paguei à toa, hein? Eu preciso de mais... Um espaço? Não, dois espaços. Considerando remover esse cara aqui. Esses dois, né? Eu teria que tirar. São custos que a gente tem que tomar, né? São riscos que a gente tem. Residente de apartamento eu preciso de mais. Vamos colocar mais aqui. Eu vou colocar algum desses... Apartamentos de dois quartos aqui. Cabe o apartamento menor... Dois apartamentos desse? Não. Mas... Cabe o apartamento menorzinho, o estúdio, né? Na janela, exatamente. Vou fazer o máximo que a gente pode com o espaço que a gente tem. Beleza. Depois eu organizo aquilo ali. Por enquanto aqui... A gente vai colocar escritório. Dois escritórios médicos. Eles vão precisar de serviço de... É... De gás e de água. Mas eu acho que a gente já tem isso. Na verdade, eu acho que só de água, né? Electricidade já tem. Telefone. Beleza. Ok. Bora acelerar. Eu acho que eu vou colocar outro... Outro comércio aqui também. Já que a gente tem espaço, né? Ah, eu preciso de um profissional criativo. Escritório, médio. Sucesso. Vamos colocar aqui uma decoraçãozinha, uma plantinha. E uma luz. E um garrafão d'água, né? Porque ninguém é de ferro. Terminamos ali. A gente pode pegar outro contrato. Vamos pegar... Cadê aquele de... Famílias? 20 unidades de apartamentos de 2 quartos. Restaurantes grandes. Vamos pegar esse restaurante primeiro? Uau, eu preciso de... 6 restaurantes. Será que tem como a gente fazer esses restaurantes debaixo da... Tem como? Ok, algumas áreas dessas. Vou colocar outro restaurante aqui. E aí, depois que eu crescer mais pra baixo, eu coloco mais um, né? Outra coisa. A gente pode colocar comércio, médio. Não cabe. Pequeno. Pequeno cabe. Pequeno cabe ali, hein? Vamos apagar tudo que tem aqui? Eita. A impressão é que eu apaguei o... Ah, meu Deus. Eu apaguei a janela, velho. Beleza. Ok, então você... Vamos pegar um... Vamos ver o que vai precisar depois. Mas aqui... Nossa, olha a minha renda, gente. Coisa linda. Tá ficando bacana. Eu preciso de quê mesmo? Almoço, almoço, lanchonete e restaurante com bar. Você tem um bar e tem dinner. Ah! Eita, quem que se moveu? Quem que mudou? Aqui? Sério? Por quê? Ah, droga. Eu esqueci de colocar. Deve que tinha algum... Bom, pelo menos eu consegui... Pelo menos eu consegui fechar o... O contrato, né? Vamos recrutar essas pessoas aqui? Não dá. Eu preciso de uma variedade maior de restaurantes pequenos. Cabe dois aqui? Acho que cabe. Beleza. Vamos colocar um café. E um food court. Outra coisa que eu tava afim de fazer... Mas eu acho que eu já atingi o limite dos dois lados, né? Não dá pra... Ah, não. Dá pra eu crescer um pouquinho aqui, ó. Tava querendo colocar algumas decorações do lado de fora. Aqui, ó. Artwork. Só que eu preciso... Ah, eu preciso de estética. Vamos construir esse negócio de estética logo? É pequenininho? Que ótimo. Onde a gente pode enfiar isso? Parece que em lugar nenhum, né? Vou ter que colocar ele aqui embaixo mesmo. Isso, precisa ser acima da... Ok, vamos colocar lá. Sucesso. Bom, o restaurante com bar tá aqui. Dinner, restaurant. Você tem dinner? Tem, mas... Lunch and dinner. Deixa eu colocar aqui em cima porque é melhor. Eu tô achando que... Tá vendo ali? Service, lunch and dinner. Eu acho que isso aí... Só um vai... Vai pegar... Eu preciso de mais um de almoço. Breakfast and lunch. Ok. Restaurante almoço, restaurante janta, restaurante com bar. Ah, pô. Preciso de gás ali. Socorro. Gás, 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 gás. Nossa, olha... Olha a distância. Beleza. E aqui eu vou colocar... Bom, se aqui tem um restaurante, aqui a gente vai pegar uma... Uma drogaria, né? O pessoal tomar aquele... Esquecer aquele remedinho que eu vim fazendo propaganda e que a gente precisa... E que a gente... Sempre tem tipo o povo comendo feijoada e... Né? Fica... Ah, meu Deus, que dor de barriga. Aí tem que comprar o remédio. É esse que a gente quer. Isso aqui precisa de água também, né? Esse ícone é de água. Não tem armário de... Ok, isso aqui é tenso, hein? Na verdade, vamos colocar no can... Aí, cancela. Colocar no cantinho ali. E o de eletricidade também. Daqui a pouco eu vou ter que aumentar a minha... Meu requerimento de gás também, né? Pra ter mais gás aqui disponível pro pessoal. Bom, fiz umas modificações aqui, galera. Precisava de gás, de eletricidade, de um bocado de coisa. E esse lugar aqui também precisava de... Eita, peraí. Será que eu não tenho eletricidade suficiente? Não, tem. Esse lugar aqui precisava de... TV a cabo. Você respira? Eu tô achando que eu vou ter que reconectar tudo ali. Então, vamos já fazer isso agora. Porque aquela minha cagadinha de ter apagado a parede, né? Apagou toda a fiação também. Como eu tinha pensado, né? A gente não precisa de seis restaurantes. Você só precisa de alguns que tenham duas coisas juntas. Então, dinner e bar. Service dinner has a bar. 530, 520. Tá, vamos pegar um restaurante mexicano? Ixi, eles esperam que tenha... Lixeira no mesmo andar. Do jeito que você também, né? Por que você tá triste? Ficar perto do elevador. Você gosta de ficar perto do elevador. Estão sem lucro. Você é o quê? Ah. É, você tá com cheiros estranhos chegando de algum lugar que é do restaurante. Infelizmente, não tem como a gente fazer isso não, meu amigo. Não tem como separar vocês não. Ok, meu cachorro pra variar, né? Participando. Vou deixar eu acelerar aqui. Pra gente não perder tanto tempo. Tô achando que eu vou apagar isso aqui, ó. Não precisa desse outro restaurante aqui tão grande. Aê, restaurante. E ganhamos uma tonelada de dinheiro. A gente tá precisando de gás, pelo jeito. E eu tô achando que... Não, teve a cabo. Bom, realmente, nós estamos sem gás. Nós temos aqui... Não, não é aí que eu quero. É aqui. Nós temos 10 de produção e 11 de demanda. Então, eu vou ter que construir outra coisinha de gás. Eu vou construir uma pequena, porque gás não parece ser alguma coisa que a gente precisa de muito. A não ser que eu queira fazer um prédio só de... Só de restaurante e tudo mais. Que é uma opção. Eu acho que esse jogo aqui, ele tem que ser jogado de... Sei lá. Eu tô jogando, tô mostrando tudo pra vocês, né? Um pouco de cada coisa e tal. Mas é um jogo que ele pode ser muito bem jogado. Tipo, ah, eu quero fazer um prédio só com restaurante, comércio embaixo. E aí, um espaço só apartamento, apartamento de luxo. Eu vou fazer um prédio de luxo e tal. E aí, você faz o seu desafio, né? Eu acho que fica bacana de qualquer jeito. Ah, aqui vai precisar de... Ok, deixa eu pausar. Serviços desse tipo. Handyman e plumbing. Ou seja, de encanador e faz tudo. É o que a gente chamaria de faz tudo. Bora pegar aqui. Handyman. Onde que eu te coloco, meu amigo? Onde que eu te coloco, meu amigo? Vamos colocar ele... Acho que eu tô pensando em colocar ele aqui embaixo, hein? Beleza, vai caber os dois aqui. Então, vamos colocar aqui mesmo. Beleza, um faz tudo e um encanador eu acho que é suficiente pra gente. Mais um, né? Porque a gente já tem algumas pessoas aqui que estão servindo esses carinhas. Aí, é claro, né? Eu quero mais, gente. Aí, cinco unidades, tá vendo? Então, agora, como tá a renovação automática todos os dias, eles vão gastar um número relativamente baixo. Por dia, porque não vai deixar acumular aquele tanto de sujeira nos prédios. E a gente vai ter os prédios aí limpos, bonitinhos, 100%, né? E, é claro, a gente já pode recrutar algumas pessoas aqui. Por exemplo... Essa pessoa aqui gosta de ficar perto dos elevadores. Ótimo. Então, vamos pegar você, vamos pegar você, vamos pegar você e vamos pegar você. É... Eu acho que não tem motivo pra eu não pegar os de luxo agora. Ah, ele precisa de uma lavanderia. E precisa... E ele espera que tenha serviço de limpeza de casa. Eu acho que ainda vou colocar desses... Não, será que eu tenho de luxo aqui? Quer dizer, tem outra opção que não seja de luxo? Não sei, deixa eu diminuir a velocidade, porque vai precisar de um bocado de serviço aqui. Sabe de uma coisa? Vamos colocar tudo de luxo aqui. Living Lux. Ou seja, vivendo no luxo. Beleza, todos esses aqui vão precisar de... E... Eletricidade, claro. Eu sempre passo, né? Do que eu preciso. Telefone? Por que não? Tô achando que não, porque nenhum desses aqui de baixo precisou. Vamos colocar o que eles estão pedindo primeiro, né? TV a cabo. E... Água e gás. Tá, eu acho que é só isso que a gente precisa. E o pessoal, é claro, construir aquilo ali, né? Bom, a gente tem muita coisa nova aqui. Por exemplo, trans... Aê! A gente pode construir a estação de metrô. Só que ela... Deixa eu ver. Tem colocado lá de fora? Calma. Eu só posso construir uma, e depois que eu construir, eu não posso destruir. Eu preciso construir debaixo do chão. E preciso de... 100 pessoas, public transit... Ah, ok. Eu tenho que construir ela, tipo, dentro de onde eu... Tá, vamos fazer ela aqui, então. Tá, precisa de eletricidade. Provavelmente eu vou precisar de... Não, acho que só eletricidade aqui mesmo. Ó, aqui tem outra coisa que eu vou ter que mudar. Vou ter que colocar outra coisa aqui. Na verdade, vou guardar esse espaço pra colocar os recursos de escritório, de outras coisas. Talvez eu faça até aqui, ó. Aproveitar que isso aqui é um... É... A estética, né? Falando nisso, eu já posso pegar essas coisas que eu acho legal. Por exemplo, posso colocar pinturas. Posso colocar o que eu quero, que é arte do... Ah, eu preciso de public art. Midi Marts. Ok. Posso colocar algumas esculturas, de vez em quando. Eu acho que elas... Tem preço? Tem. Caramba! Ah, coloca... Ela dá um aumento no nosso prestígio. Interessante. Só que elas são caras pra caramba. 6 mil. Colocar uma dessa na entrada do prédio. No primeiro andar aqui. Não tem nenhum espaço que eu posso pôr. Tem aqui. Vamos apagar. Não é a melhor... O melhor posicionamento, mas... Ok. Vamos colocar ela aí. Artfully done. E aí eu coloco umas outras espalhadas aqui em cima também. Que eu acho que os escritórios... Principalmente esses escritórios aqui em cima vão... Seriam beneficiados por isso. Ó, precisa de água ali. Eu tô achando que a gente precisa de água. É... No geral, né? 62 de demanda, sim. Vamos colocar mais um negocinho de água. Agora eu acho que a gente já pode colocar... Esses maiores, porque... O dinheiro tá vindo. Livre, leve e solto. E água a gente vai precisar sempre. Colocar... Pode ser de cabo. E aqui eu vou precisar de lixeira. Eu acho que vocês... I could not dispose of our trash yesterday. Preciso de mais latas de lixo nesse andar. Vamos colocar umas latas de lixo aqui. Pra gente ter... Né? Serviço pra essas pessoas. Serviço assim, né? Tipo... Prover, né? Um serviço de limpeza de lixo. Coleta de lixo. O que mais que a gente precisa? Tá? Mais um pouquinho de residente apartamento. E eu vou colocar mais desses... Apartamentos aqui de... Dois quartos. Renovação automática. Sete unidades, ok. 1.470. A gente tá gastando um pouquinho a cada dia. No final de cada dia. Mas tá de boa. Uma coisa que eu gostaria... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. De novo. Vou aproveitar que acabou de virar o dia. E vou ver se eu pego... Esse It's a Steel de novo. 1.540. E a gente aumenta o nosso prédio bastante agora. Até o andar, sei lá, 40, 50... Não sei quanto andar. Enfim. Mas é uma boa que a gente vai cortar nossos custos de construção pela metade. 24 horas pra gente cortar o custo de construção. Então já vamos pegar aqui. Detalhe que agora eu tenho até o andar 80, eu acho. Muita coisa pra gente pegar. Informação do... No máximo 3.500. Eu tenho 1.269. Altura, no máximo 80, eu tenho só 18. Largura, o máximo é 70. Eu acho que a gente não tem como aumentar a largura, infelizmente. Se tiver, seria legal depois. Mas eu acho que não vai ter, não. Zoning Changes. Isso aqui aumenta o espaço pra 6.000. Nossa, velho. Arte pública. A gente precisa disso aqui. Muita coisa. Bom, vai ficar pra depois. Mas beleza. A gente tá com dinheiro. Vamos crescer nosso prédio. Considerando fazer uma galeria aqui, uma passagem. Acho que já tá numa altura interessante. Não, vamos continuar aqui. Pra lá. Destination Reachbowl, eu sei. Vamos aumentar até o 25. Eu gosto desse número. Sai daqui. Ok, beleza. Vem pra cá. Aqui eu vou subir até o andar 20. Tem uma diferença interessante. E a coisa mais linda desse negócio. Opa. Falta um espaço ali. Elevador custa só metade do preço. Ele vai aumentando na medida que a gente vai subindo. Mas, no geral, ele custa metade do preço. Coloca elevador do lado de cá também. E no mais, eu acho que... Vamos crescer aqui pra baixo. Aproveitar, né? Quantos andares eu posso até menos 10? Ok. Quanto que é pra construir aqui? 8, 8, 9, 9, 10, 10. Eu acho que eu já vou pegar tudo isso aqui, viu? Aproveitar que meu dinheiro tá de boa. Aproveitar que a gente tá com metade do preço. Pra eu não precisar pegar esse negócio de metade do preço de novo. Tão cedo, né? De novo, eventualmente, a gente vai pegar, mas... Beleza? E escada. Por que que eu não vou ter elevador, não? Ou eu posso colocar um elevador aqui? Se eu fizer desse, dá, hein? Mas aí eu teria que... Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um elevador aqui pro último andar. Eu não sei se é assim que funciona o elevador, mas... Se não for, a gente... E eu vou mudar o lugar das escadas. Vou colocar de cá. Será? Eu gostei dessa localização central. Vamos colocar no centro mesmo. Escada. Vai ficar do lado do elevador. Fica um espacinho aqui. Gasto, hein? Vou colocar aqui porque... Vai quebrar a imersão, mas tudo bem. Ok. Agora tem coisa demais pra esses nossos carinhas trabalharem, né? Pros nossos consultores. E eu vou deixar eles trabalhando aqui, galera. Enquanto a gente... Opa! Walking upstairs... É... Ela tá falando pra gente considerar elevador, mas a gente já tem elevador. Ah, uma outra coisa. Uma coisa ideal aqui é pra gente aproveitar esse desconto. E pegar aqui o... O iron closets, que a gente vai precisar. Também é metade do preço, vocês notaram. E, é claro, o armário de encanamento também. E uma outra coisa, que seria bem interessante, seria se a gente tivesse... Eu vou ter que construir isso aqui, ó. Pra cima também. Se a gente tivesse espaço pra lixo e reciclagem aqui também. Seria uma boa. Tá, pessoal. Eu não sei exatamente como funciona esse elevador aqui de baixo. E eu tô vendo aqui... Eu tava pensando aqui de uma maneira de colocar esse... Esquema aqui, mas depois quando a gente precisar eu coloco, né? Esse... Esse armário aqui de... Ah... Como é que é o nome? Encanamento. Pra cá, pra cima. Mas, por enquanto, tá isso aí, galera. E não tem desconto, pelo que eu vi. Não tem desconto de colocar essa linha elétrica também. Tipo... 12 aqui, 14 ali. Eu acho que não tem. E... Como fazer isso aqui? Vai gastar bastante dinheiro? Não sei se eu quero fazer isso agora. Nhe... Vamos deixar pra depois. E vamos deixar esses carinhas trabalhando enquanto a gente troca de episódio. Caramba, velho. Por que você tá infeliz? Ah, não tem... Não tem lixeira. Ai, ai, ai. Antes que eu esqueça. Antes que eu passe pro próximo episódio e esqueça das lixeiras. Beleza. E já que eu estou aqui, também vou colocar outra... Outro serviço de lixo. Porque... A gente vai precisar. Esse aqui tá começando a encher. Eu acho que tá em... Ah, não. Tá. Legal. Ainda tá em 50%, eu acho. Quando coleta às 10 da manhã... Ele... Ele esvazia. Fica no 0%. Saquei. Gostei. Bom. Infelizmente, uma pessoa se mudou. Você também. Ai, precisa de limpar. Nossa, precisa de coisa demais. Socorro. Laundromatch. Housekeeping. Mais alguma coisa que precisa, senhores e senhoras? É, acho que é só isso mesmo. Infelizmente, esse povo aqui vai tudo embora. Porque não vai dar tempo deles se ajustarem. Deixa eu ver se eles precisam de mais alguma coisa. É, a lavanderia tá ali. Eu acho que agora eles ficam felizes um pouquinho. Eu espero que sim. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com esse episódio. Se tiverem ficado aí, deixem aquele like, é claro. E também fiquem ligados pra mais episódios aí de Project High Rise. A partir de amanhã. É claro. Deixa eu só... Bom, enfim. Falou!